Oi, eu sou a Carol. Seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui de novo. Me responde uma coisa. Você já deu um presente legal pro seu namorado, pro seu marido? Uma coisa que ele não esquece fácil? Vou dar uma dica então. Que tal outra virgindade pra ele? Voltou o vídeo pra ver se entendeu errado? Não tá acreditando? Você ouviu bem e é verdade mesmo, viu? A Inti desenvolveu um gel adstringente, que todo mundo tá chamando de gel da virgindade. Seu parceiro vai ter uma surpresa bem pequenininha na próxima transa. Põe o fone de ouvido e chega bem pertinho que eu vou te mostrar o segredo. Conheça o Inti Secret. Tá duvidando de mim ainda, amiga? Para! Presta atenção, porque não é nada milagroso, não. É pura ciência a favor do sexo. O segredo é que o produto contrai os vasos sanguíneos e reduz a lubrificação da vagina. É isso que dá pro parceiro a sensação dela tá mais apertadinha. Vou mostrar como funciona. Você aplica no mínimo quatro borrifadas nos dedos. Espalhe bem nos lábios da vagina. Uns cinco minutinhos antes da penetração. O Secret vai contrair toda a vagina e vai deixar ela mais apertada mesmo. Ai, mas quando eu perdi minha virgindade, doeu tanto? Vai doer tudo de novo? Muito pelo contrário, não tem nada pra romper dessa vez. Sua musculatura já tá bem acostumada ao sexo. E você já tá bem mais segura, né? Então você vai ser virgem de novo por uma noite. Mas com toda a experiência que você tem como mulher. Sabe o que mais? Você também vai sentir muito prazer. Porque você sabe, né? Se ela tá mais apertadinha, vai parecer que o tênis do parceiro que deu uma malhada, entendeu? Bom, tenho certeza que ele vai ficar super empolgado. Você e o seu relacionamento vão ganhar uns pontinhos extra com o seu gato, viu? De repente, você pode até fazer um teatrinho de leve, sabe? Dar uma exagerada no gemido, né? Só pra completar a fantasia da virgindade. Não olha assim pra mim, vai. Todo mundo sabe que os homens adoram isso. Só pra dar uma apimentada na brincadeira. Minha dica de hoje é séria. Já que você vai voltar a ser virgem pra ele de novo? Pede pra ele te levar de novo naquele restaurante chique que ele te levou na primeira vez. Ou pelo menos exija que ele prepare uma noite romântica pra te merecer, hein? Afinal, você é uma menina pura, hein? Vamos combinar? Foi um prazer falar com vocês e espero que vocês em casa sintam muito prazer. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho